Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Thiago e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo para os shorts usando o InShot. O InShot é um aplicativo gratuito que você pode baixar na Play Store e ele é excelente, tá? Você clica aqui em vídeo e seleciona aí qual é o vídeo que você quer adicionar ao seu projeto, beleza? Clica em confirmar e agora, antes de começar a editar o vídeo, vamos cortar a introdução dele, que é onde eu organizo a câmera, ó. Tá vendo? Aí eu vou vir, antes de começar a falar palavras, eu venho aqui e faço o seguinte, clico em dividir, essa opção dividir, ele vai dividir os dois vídeos, clico no primeiro, clico em excluir. Eu vou lá no final do vídeo, que também tem esse movimento, ó, e aí eu paro, tá? Então eu venho aqui e na hora que eu fechei a boca, aqui, ó, eu vou, divido, clico aqui e corto também. Pronto. Agora, o que eu recomendo é que quando você grava no celular, sempre fica um ruído no áudio, né? Venho aqui e clico em reduzir o ruído para dar uma melhorada aí no áudio do seu vídeo. E agora nós vamos aplicar um efeito que tem no shot, que é muito legal, que são os efeitos de zoom, que é aquele efeito de aproximar e afastar da pessoa. Então você vem, clica no vídeo aqui, tá? Vai na opção filtros, essa aqui, clica e aqui do lado vai ter efeitos, você clica. E agora eu vou escolher um efeito que eu gosto muito, que é esse slow zoom. Mas você pode observar que tem vários efeitos, alguns liberados, outros não. Você pode escolher um efeito aí que é melhor para o seu vídeo, para o seu projeto, né? Tem efeitos aqui de quadrinho, ó. Palavras que vão mudar. Palavras que vão mudar. Toda vez que aparecesse aqui, ó. Palavras que vão mudar a sua vida. Toda vez que aparecesse aqui é porque é pago, tá? Palavras que vão mudar a sua vida. Como eu quero o básico aqui e esse efeito de zoom. Palavras que vão mudar a sua vida. Observa aqui, ó. Você pode aumentar ou diminuir o zoom do efeito. Eu quero um zoom mais leve aqui. Confirmei. Beleza. O que que acontece? Ele não vai aplicar o zoom no vídeo. Isso que é legal no InShot. Ele vai aplicar o zoom na camada de cima. E nessa camada de cima, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a parte que eu falo, ó. Comece normal, ó. Palavras que vão mudar. E na hora que eu vou falar a sua vida, eu aplico o zoom aqui na parte da sua vida. E ele vai dar o zoom, ó. Palavras que vão mudar a sua vida. Nunca desista de ser o seu. E aí você vai aplicando esse efeito em todo o vídeo. Primeiro, confirma aqui. Pra aplicar o próximo efeito, você vai lá em filtros de novo. Clica em filtros e seleciona mais o efeito que você quiser. Pera aí. Deixa eu só confirmar aqui. Pronto. Filtros. Clica no vídeo, tá? Clica em filtros. Aí você vai aplicando em todo o vídeo. Clica no vídeo. Clica em filtros. Efeitos. E vai aplicando. O que você achar legal. Tem que ficar girando aqui. O cara aqui. Olha lá. Uou! Se ele acabou... Tem um... Aí você escolhe aí o que você achar melhor. Eu vou... Colocar um aqui de desaparecer lá no final, tá? Se ele acabou... Beleza. Pega esse de desaparecer. Arrasta até o final do vídeo. Joga aqui no finalzinho. Ó. E quando eu estiver falando, ele vai sair, ó. Ó. Passa a mão na sua... Passa a mão na sua... Na sua... Se você não gostar desse efeito, você pode clicar duas vezes nele e mudar esse efeito para outro, tá? Batida. Zoom. Na sua... Na sua... Na sua... Na sua... Entendeu? Confirma. Aí você aplica vários efeitos entre os vídeos, ó. Nunca desista de seu som. Se ele acabou em uma padaria... Aí eu vou aplicar um outro efeito aqui, ó. Se ele acabou em uma padaria... Mais um zoom desse aqui. Procure outro. O importante... Procure em outra. Se ele acabou em uma padaria... Procure em outra. Procure em outra. Beleza. E aí você vai fazendo para dar emoção ao vídeo, né? Ó. Se ele acabou em uma padaria... Procure em outra. O importante... Não é ganhar. O importante não é ganhar. Vem aqui de novo em efeitos. E aplica o outro aqui, ó. Esse de... Esse tremendo é ruim. Deixa eu ver. Desaparecer. Não... Batida. Não... Filme. Esse aqui de filme eu vou aplicar um focus aqui, ó. O que importa... É competir... O que... Ó. O importante não é ganhar. Olha só, ó. O que importa... É competir sem perder. O que importa é competir sem perder. Vou aumentar o tamanho dele aqui, ó. O importante não é ganhar. O que importa é competir sem perder. Vence como um boleto que sempre vence. Sempre vence. Viva como se fosse morrer. Afinal... Aí agora eu vou aplicar um efeito. Aí eu vou vir aqui de novo, efeito. E agora eu vou aplicar o de batida, que eu acho que fica legal aqui, que eu fiz no vídeo, né? Você vai. No final, você vai. Pum, 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 pum. Ó. No final, você vai. Acabou. Vem aqui e corta. Você vai aplicando os efeitos e construindo o seu vídeo sem precisar ficar cortando o vídeo. Isso que é legal do InShot. Pois o efeito vai ficar sobre o vídeo, né? E aí você pode vir em texto. Você pode adicionar um texto. É mensagem. Mensagem de vida. Qualquer texto que você quiser. Coloca aqui embaixo. Você muda a cor do texto, o estilo do texto aqui embaixo. Tá vendo? Ó. Você coloca aí o que você achar mais interessante para o seu projeto. Eu gostei desse daqui preto. Vou confirmar. Aí eu tenho aqui outras coisas como o keyframe, tá? Para mexer. Depois eu tenho alguns vídeos tutoriais explicando. Beleza? Detalhe disso. Vou confirmar. E tá aqui o meu vídeo para InShot. Deixa eu só aumentar o vídeo do texto. Vamos lá. Vamos ver. Ó. Palavras que vão mudar a sua vida. Nunca desista de seu sonho. Se ele acabou em uma padaria, procure em outro. O importante não é ganhar. O que importa é competir sem perder. Pense como um boleto que sempre vence. Viva como se fosse morrer. Afinal, você vai. E se a vida... Aqui tem uma mensagem de vida. Vou clicar sobre, tá? Só para deixar no vídeo inteiro. Beleza? Você vai, arrasta e vai ficar no vídeo tudo. Afirma. Beleza? Mensagem de vida. Palavras que vão mudar a sua vida. Outra coisa muito importante no seu videozinho de shorts é a musiquinha. Eu vou clicar aqui em música e vou adicionar a minha própria música por causa dos direitos autorais do YouTube, tá? Eu baixei essa música no site chamado Mixkit, tá? Que tem música gratuita lá. Pronto. Adicionei a música. Eu vou jogar a música aqui para o início do vídeo. Seguro. Arrasto. Para cá. Eu vou cortar essa introdução baixa desse vídeo. Já quero a música já no tópico alto. E aqui no final do vídeo eu vou clicar na música e vou dividir ela. E vou deletar o finalzinho aqui, tá? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Clico na música, no som, clico em volume. E abaixo o volume, senão vai ficar estourado, né? Palavras que vão mudar. Agora, eu vou clicar nesse vídeo meu, tá? Vou extrair o áudio. E agora eu vou fazer o seguinte. No áudio do vídeo, eu vou clicar em volume e vou adicionar ele. Palavras que vão mudar a sua vida. Nunca desista. Pronto. Agora vamos ouvir? Palavras que vão mudar a sua vida. Nunca desista de seu sonho. Se ele acabou em uma padaria, procure em outro. O importante não é ganhar. O que importa é competir sem perder. Vence como um boleto. Sempre mesmo. Viva! Como se fosse morrer. Afinal, você vai. E se a vida te virar as costas, passe a mão na sua... E aí eu acabei o vídeo. Aí eu coloquei aqui no finalzinho do vídeo um bip, tá? Então você vai aqui em música. Beleza? Efeitos. E aqui vai ter o bip, que é efeito popular, se não me engano. E fica lá embaixo o bip, ó. Aí eu coloquei no finalzinho aqui o bipzinho. Porque eu falei uma palavra que não. Que entre aspas seria proibido, né? É forte. Mas não é, né? Entendeu? Confirmo. Agora eu venho e salvo o vídeo. Escolho aqui a resolução. Deixo tudo como está aqui. E clico em salvar. Pronto. Agora eu criei o meu vídeo para os shorts. De um jeito mais bonitinho pro YouTube, né? Claro. Você pode usar a sua criatividade com mais tempo. Ou usar os efeitos certos. No momento certo e tal. Aí depende da sua criatividade. Você está fazendo um videozinho com várias cenas. Você faz essas transições diferentes. Isso aqui foi para mostrar para você como fazer um vídeo shorts com um enxote, tá? E eu tenho vários tutoriais no canal do enxote. É só você pesquisar. Dei, polo enxote. Você vai encontrar um monte de vídeo ensinando a usar esse aplicativo, tá? Bom, é isso daí. Se você gostou, deixa seu like. Inscreva no canal. E não esqueça dessa mensagem, tá? Nunca desista de seus... Fui! Se ele acabou em uma padaria, procurou em outro. O importante não é ganhar.